olá pessoal aqui quem falou é Thaís Alves hoje eu vou ensinar vocês como enviar um contato seu para o whatsapp ou para algum grupo aí para as pessoas está adicionando você em algum grupo ou está recebendo o seu contato aí é só você entrar no whatsapp ok aqui você vai escolher para quem você vai mandar se é um grupo ou uma pessoa tá bom eu vou colocar aqui no meu dm então é aqui onde você escreve você vai ver que tem a opção de foto ao lado da foto essa setinha aqui só você entrar que é esse é feito um frisinho né é você escolher a opção contato né deixa eu voltar lá para explicar alguma coisa aqui aqui você pode enviar contatos galeria é foto da galeria documentos áudio que são seus áudios e quiser bater uma foto também na hora você pode bater entendeu ou sua localização de algum lugar que você esteja entendeu mas como nós estamos falando de contato vamos em contato você entrou em contato aí você escreve aí o contato que você quer enviar né eu vou enviar meu próprio contato para meu grupo então se dá um ok depois ok de novo e o seu contato já foi enviado muito sim pessoal tá bom espero que tenha gostado desse vídeo é um vídeo bem simples mas existe algumas pessoas que não sabem fazer isso né se você gostou do vídeo compartilhe deixe seu like aí se inscreve no nosso canal de uma força para gente aí tá bom um abraço até a próxima